A justiça é para pessoas que podem pagar por ela. Agora eu vou dizer os seus direitos. Direitos de quê, Godoy? O senhor tem o direito de saber o motivo da sua detenção. Olha, Godoy, você me conhece. Eu não matei a Carolina. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor. Godoy, por favor, pergunte ao Antônio. Tenho o direito a um advogado e se não puder pagar um advogado, o Estado lhe proporcionará um procurador. Godoy, mas você está cometendo um erro. Eu não matei a Carolina. O meu carro está lá fora. Eu posso levá-la. Não demoro. Vou pegar a minha bolsa só um segundo. Mãe, aonde você vai? Vou buscar a sua tia Cíntia. Não demoro, não. Não vou demorar, não. Mia. Fred, não minta para mim. Eu quero a verdade. O que está acontecendo com o Nico? Com o Nico? Como assim? Por quê? Você sabe se ele está saindo com a chefe dele? Calma, calma. Que chefe? Eu não sei do que está falando, Mia. Me diga a verdade. Eu preciso saber. Mas eu não sei de nada, Mia. O que você tem? O Nicolás é um mentiroso. Não acredito que seja fazendo isso comigo. Me magoando dessa maneira. Olha, olha, Mia. Fique calma. Está bem, fique calma. Onde você está? Depois nós ajustamos os horários dos seus estudos. Eu não quero que pare de estudar. Está me ouvindo ou você ainda está pensando no problema com a sua namorada? Com a Mia? Eu já disse que ela não é minha namorada. Bom, ela está insistindo em falar com você. Porque somos amigos, só isso. Não tem por que mentir, Nicolás. Eu só quero saber. Eu não gosto que os meus funcionários tragam problemas de mulheres aqui no escritório, entendeu? Sim, está claro. A senhora precisa de mais alguma coisa? Atenda. Na minha frente. Alô? Sim, sim. O quê? Sim, obrigado por avisar. Era ela? Não. Me ligaram para avisar que o meu pai foi preso. Antônio, acredite que realmente eu só fui falar com o André. Eu queria pressioná-lo para ele dar alguma informação sobre a Carolina e o Damian. Foi só isso. Eu juro que não toquei nele. Eu disse para você tomar cuidado com essas pessoas. Estão tentando prejudicá-lo. Mesmo que você não tenha batido no André, você o ameaçou e isso é o bastante. Sim, mas é a palavra dele contra a minha. É que você não devia nem ter chegado perto dele. Deu a ele todos os elementos para ele acusá-lo. E agora isso vai ser somado à acusação do seu cunhado Vicente.